Jessica Jones, Pokémon GO e Divergente, tudo isso e muito mais coisas aqui hoje no Cabeça Tag. Cabeçudos, vocês viram que tá todo mundo falando sobre Pokémon GO que foi anunciado pela Pokémon Company essa semana, né? Se não viu, então você está morando embaixo de uma pedra. Bom, mas pra você que não viu, Pokémon GO é um jogo que vai ser lançado o ano que vem pra celulares, cara, pra iOS e pra Android também. No jogo você vai poder capturar Pokémon, só que não como aqueles jogos de portáteis que a Nintendo sempre lançou pros portáteis deles, né? Vai ser um jogo que você realmente precisa ir à caça dos seus Pokémons, você vai ter que sair por aí andando com o seu celular e capturando Pokémons que vão aparecendo pela cidade. E o legal é que os Pokémons vão aparecer nos lugares onde eles realmente apareceriam no desenho e no jogo, sabe? Porque, por exemplo, Pokémons do tipo água só poderão ser encontrados na praia ou em lugares assim. Pra eu capturar um Charizard eu vou ter que escalar um vulcão então, né? Mas vai ser tipo isso. E a Nintendo, pra divulgar, divulgou esse trailer, esse comercial incrível aí que vocês estão vendo agora, que muita gente não lembra que no ano passado, se eu não me engano, no dia 1º de abril, a Google divulgou um teaser falso de um jogo muito parecido com esse, onde você usaria o Google Maps pra encontrar os Pokémons. E fizeram um comercial muito bom, no mesmo estilo que esse, olha só. O comercial também mostrava os treinadores indo atrás de Pokémons e jogando Pokébolas, era tudo muito parecido, até a forma como capturava, parecia gotcha aí em cima. Será que a Google, na verdade, deu uma pista pra gente do que estava por vir? O mais legal, cara, é que o logo da Google criou, o logo falso, quando a Google fez essa pegadinha com a gente, é parecido com o equipamento que a Nintendo criou, que é a Pokémon Go Plus. Que é uma pulseirinha em forma de Pokébola, meio puxada embaixo assim, que vai brilhar e vibrar toda vez que um Pokémon estiver por perto ou o treinador estiver querendo batalhar com você. Sei lá, isso tá parecendo uma teoriazinha da conspiração, hein? E cabeçudo os Power Rangers será rebutado nos cinemas? Pois é, tem um filme de Power Rangers sendo gravado, cara. Eles vão seguir o mesmo estilo dos Power Rangers clássicos e tal, os adolescentes que vão ser escolhidos pra receber poderes e salvar o mundo. O que vai mudar com relação aos outros filmes, com certeza, é a qualidade gráfica, né, dos efeitos. Porque, cara, imagina os Megazords agora, estilo Círculo de Fogo, saco de cima do louco, velho. Briga de robô de verdade. Estilo também Transformers, será que vai ser um Autobots versus Decepticons? Cara, eu tô ansioso por esse filme, vocês sabem que eu gosto muito de Power Rangers, eu já falei isso aqui. Tem uns filmes de Power Rangers, né? Mas pra época era bom. Vai assistir agora o filme de Power Rangers. Você vai falar, porra, fizeram isso com uma maquete. Apesar de que até as séries eram feitas em maquete, né? Os personagens terão 17 anos e o filme estreia no dia 13 de janeiro de 2017. Netflix liberou também essa semana o teaser de Jessica Jones. E como eu já falei aqui anteriormente, cabeçudos, Jessica Jones é uma daquelas séries de super-heróis da Netflix que vão sair aí da Marvel, que tá todo mundo mega ansioso depois do sucesso de Demolidor. Bom, o teaser não entrega muito, mas pra você que não conhece a Jessica Jones, ela é uma ex-heroína e ela se aposentou e tal, e ela fundou uma agência de investigações, cara. E que ela comanda aí investigações sobre pessoas que têm super-poderes. O legal é que a série também se passa dentro do universo do cinema da Marvel, então a gente pode esperar que vai ter um cross aí entre filmes ou entre séries. Entre séries a gente sabe que vai ter porque a Marvel já falou, Netflix também disse que vai ter aí um cross entre as séries da Marvel, mas a gente pode esperar até em filme, cara, isso vai ser muito bom. Bom, são 13 episódios que lançam tudo de uma vez no dia 20 de novembro. E cabeçudo, sabe os filmes de livros, de séries de livros, que sempre depois de Harry Potter começaram a dividir o último livro em dois filmes? Pois é, Divergente vai fazer isso também, só que não, de uma forma diferente. Acontece o seguinte, que foi divulgado que Convergente, que é o último livro da série, não vai ter tipo Convergente parte 1 e parte 2, como vem sendo sempre. Vai ser Convergente e Ascendente. Pois é, eles vão mudar o nome do último filme pra um nome que não existe nos livros. E aí a autora lá foi lá no Twitter e que os fãs ficaram meio preocupados com isso, né? Os fãs começaram a perguntar pra ela, o que isso quer dizer, meu Deus? Por que mudaram? Ela, olha, isso quer dizer que há mudanças que serão feitas no filme e todo mundo falou, Como assim, meu Deus? Ela falou, pois é, cara, teremos mudanças aí no roteiro e tal, mas o que eu posso garantir é que os personagens não vão ser mudados. Porque é uma coisa óbvia, né? Porque como é que vão mudar os personagens agora, essa altura do campeonato, velho? Tem como mudar, tem que ficar mesmo do jeito que é, vão mudar com os personagens. A principal preocupação é que mude o roteiro, né? Os fãs estão preocupados com isso. A autora diz que ela também fica preocupada com mudanças drásticas, mas que ela pode garantir que as mudanças serão boas e positivas e tal. O que a gente sabe é que o final da série divergente não agradou os fãs, cara. Os fãs ficaram muito putos com o final dessa série. E o livro convergente não tem críticas boas, né? Dizem que é o pior livro da série, dizem que é um livro muito mal escrito. Não só pelo final, que ninguém gostou, né? O final da série, mas dizem que realmente é um livro muito mal escrito. Então talvez por isso eles queiram mudar um pouco o final da série dos filmes, pelo menos. Cabeçudos JBC me mandou quatro mangás esse mês, que eu já li um, tô lendo o outro, comecei a ler assim, e comecei a gostar muito. E eu vou mostrar aqui pra vocês. Esse daqui é o Terra for Mars. Tem esse daqui também, que é o Sailor V, que é esse que eu comecei a ler sem querer, comecei a gostar e tô lendo agora. Tem esse Kill e a Kill, acho que é o nome, mas eu não sei do que se trata mesmo isso aqui. Eu sei que tem um anime, porque isso não me é estranho. E tem o Limit, que eu tô muito ansioso pra ler, é uma história sobre bullying e tal, e eu quero muito ler, porque a capa é linda, olha. Capas bonitas na capa e contra capa, e eu tô bem ansioso pra ler. Eu ia ler ele, mas eu acabei pegando o Sailor V pra ler e acabei gostando e tô lendo agora. Mas eu vou falar pra vocês sobre esse daqui que eu gostei demais e que agora vai ser mais uma das séries que eu vou ter que comprar mensalmente. O que acontece aqui? Os seres humanos, eles fazem um processo de terraformação com alguns planetas. E eles fizeram isso com Marte há 500 anos atrás, que é tipo, tornar o planeta habitável pros seres humanos. Aí pra fazer isso, eles levaram umas algas marinhas pro planeta, cobriram o planeta todo, e levaram os micro-organismos pra comerem essas algas e indo morrendo, espalhando as algas e tal. Isso ia causar um efeito estufa. Esses micro-organismos que eles levaram são baratas, cara. Quando o mangá começa, os seres humanos tão indo pra Marte pra eles exterminarem as baratas e aí ver se já tá tudo ok pra começar a habitar o planeta, né? Só que quando eles chegam lá, as baratas evoluíram muito nesses 500 anos. Elas são maiores agora do que os seres humanos. Elas têm um corpo parecido com o do ser humano também. Elas são bem grandes, bem fortes. Elas têm agora os sentidos das baratas em proporção humana. Então elas escutam muito bem, elas são super fortes, elas voam. Elas matam os seres humanos também. Elas são muito bravas. Inclusive, JVC, você me manda as coisas e você me vicia nas coisas que você me manda. E aí eu tenho que continuar comprando todo mês pra ler. Você podia me mandar umas seriezinhas completas, né? Às vezes eu ia adorar. Inclusive, eu vou fazer um vídeo pra vocês de coisas que eu acompanho. Pra vocês saberem que eu tô gastando muito dinheiro todo mês, tá? Osso, tá muito difícil. Ah, cabeçudos. Toda vez que eu ganho coisas, que eu recebo coisas de editora, de parceiros e de cabeçudos também, quando eu não faço vídeo, eu mostro no Snapchat tudo que chegou. Então me segue lá, o Snapchat e as redes sociais estão aqui, tudo aqui embaixo. Ok? Um, tá? Um, então tá bom. Mas, cabeçudos, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Cabeça Tag é todo domingo aqui no Cabeça de Tinta. Assiste também o último Daily Vlog que saiu na sexta-feira no canal. E o último Cabeça de Tinta que foi de quarta-feira, explicando tudo que tá acontecendo aqui no canal agora. Seria bem legal se vocês vissem. Então é isso aí. Todas as redes sociais estão aparecendo aqui na tela também. Me segue lá em todas pra gente trocar uma ideia. E a gente se vê quarta-feira no próximo Cabeça de Tinta. Muito obrigado. Tchau.